Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Hoje eu não estou com a minha plaquetinha do Namastê Responde, porque eu estou fora de casa, mas ok. Bem-vindo pessoal que tá chegando aí a nossa transmissão ao vivo. A última sessão foi um xuxacho Namachecho E hoje a gente vai falar sobre alimentação Sobre nutrição E sobre o preparo Muitas vezes as pessoas quando começam a falar De Ayurveda Falam muito de Vata Pita e Kafa E aí, primo, bem-vindo Vata Pita e Kafa, a minha dieta Ah, eu sou pita, então eu não posso comer tomate Ou então, ah, eu sou kafa Nunca mais vou poder comer lasanha e etc Então, muitas vezes a ideia desse que eu chamo assim de Ayurveda da internet Ayurveda de magazine é Você tem a tua constituição e você está preso àquela constituição para todo sempre Isso é mentira O que eu quero dizer com isso? No Ayurveda a gente cuida muito mais de desequilíbrios presentes E não exatamente da tua constituição Por exemplo, se você é uma pessoa de constituição pita mais muscular Que pratica jiu-jitsu, etc E você normalmente gosta de comer bastante coisa ácida Bastante coisa que te dá espinha ou afta Isso quer dizer que você é uma pessoa que tem uma constituição pita Mas isso não quer dizer que você nunca vai poder comer uma coisa que agrava pita Por exemplo, tomate, por exemplo, alho, por exemplo, berinjela e camarão Então, a ideia é que no Ayurveda a gente tem uma constituição básica Que diz qual é a nossa propensão da gente ter desequilíbrio E quais são os alimentos que a gente tende a digerir melhor ou pior No geral, os vatas de constituição vão digerir pior proteínas Os pitas de constituição vão digerir pior gorduras E os cafas de constituição vão digerir pior carboidratos Mas isso não quer dizer que você, como pita, sempre vai ter que seguir uma dieta anti-pita Ou você, como vata, sempre vai ter que seguir uma dieta anti-vata A gente sempre vai precisar seguir o que a gente está desequilibrado Por exemplo, se você está ansioso, isso provavelmente é um desequilíbrio de vata Independente da sua constituição, você vai seguir uma alimentação naquele momento E uma rotina anti-vata Até que tudo bem, até que nenhuma grande novidade Vamos adiante com o vídeo de hoje Aí vocês passaram esse primeiro momento Na sua, digamos assim, jornada ayurvédica Começou a descobrir vata, pita e cafo Entrou na internet e botou alimentos para cafo Alimentos para pita, alimentos para vata Porque a princípio você já tinha a sua constituição sabida Pela que é questionário de internet que você fez Tem um vídeo meu que é ótimo Porque os questionários de internet sempre vão dar um resultado vateado pra você Porque todo mundo está com vata gravado Independente se a constituição é vata, pita ou cafo A gente vai sempre estar de alguma maneira no dia de hoje Com vata meio que com muito telefone celular demais, etc Acordado até, sei lá, 10, 11, meia noite Isso quando vai dormir cedo Mas assim Então, aí você aprende que, por exemplo Trigo é bom pra pita, milho é bom pra cafo E arroz integral é bom pra vata Certo? Tem aquelas listas de quais são as frutas boas pra vata Quais são as frutas boas pra pita Quais são as frutas boas pra cafo Quais são os laticínios que são bons pra vata Laticínio que é bom pra pita Laticínio que é bom pra cafo Quais são as carnes que é bom pra isso Quais são as massas que são bons pra isso Quais são os feijões que são bons pra isso, etc Certo? Então a gente chega num ponto na internet Onde está lá pesquisando como se alimentar bem Para vata, pita ou cafo E você entende que aquilo é uma verdade absoluta E a partir desse momento O berinjela ficou banido da vida do pita O que que ficou? Biscoito globo de polvilho ficou banido da vida do vata E a lasanha ficou banida da vida do cafo Entre outras coisas, assim Só pra dar um exemplo O nosso ponto hoje fundamental, pessoal É dizer que não é eu ver da questão do pita O que eu preparo é muito mais importante Em relação ao que que é o alimento em si Então vamos com calma aqui Porque isso a gente tá saindo do nosso Ayurveda de Magazine Aquele que você digita na internet rapidinho E rapidamente aquilo Aparece uma lista pronta O teu dosha é esse A tua alimentação é essa Contrate o seu plano de nutrição neste momento E ganhe 50% de desconto Então assim, vamos fugir um pouco dessa Ayurveda enlatado E vamos pra um Ayurveda mais profundo O que que isso significa? Vamos pegar um exemplo que é muito bom pra isso O milho, teoricamente, é um alimento anti-cafa Que vai agravar um pouco o pita pelo atributo do quente E vai agravar o atributo, o vata, pelo atributo do seco Ele é seco e quente Então ele é bom pra cafa Aí você pega o milho e cozinha ele na água Você dá isso pra um cafa é ótimo Pra uma pessoa com constituição, desequilíbrio de cafa Pro pita e pro vata não vai ser tão bom Porque o pita vai ficar aquecido, teoricamente E o vata vai ficar ressecado Mas se você pega esse mesmo milho E cozinha ele na forma de canjica Essa canjica ela vai se transformar numa coisa pesada E com o leite ela vai ficar mais fresca Se você botar ainda uma erva doce Isso vai ser ótimo pro pita tomar Se você pega essa canjica E a princípio cozinha ele com leite de amêndoas Que é bastante quente Aí o atributo de frio Desculpa, o atributo de seco do milho Vai se perder e ele vai ficar úmido Então isso vai fazer bem pro vata Então pessoal, o mais importante é sempre entender Que o que agrava, vata, pitocafa Não é uma lista de alimento É um atributo dentro daquele alimento Que digamos assim se encontra naturalmente disponível Naquele alimento Salvo quando você altera esses atributos Através do preparo Que são os sanskaras Sanskaras também é uma palavra que é utilizada Em outro contexto Mas aqui a gente vai entender sanskaras como um processo Que você faz em cima da comida E que você pode alterar a qualidade dessa comida Ou não Por exemplo Quando você pega a pipoca O milho Estou falando bastante do milho Porque ele é um exemplo bastante versátil Vamos chamar assim Quando você pega o milho E cozinha ele como pipoca Ele vai ficar extremamente leve Extremamente seco Que vai agravar o vata de qualquer um Muito Se você já está com o teu vata gravado Isso vai ser um problema para você Se você pega o milho E faz dele uma pamonha Ele vai ficar viscoso Ele vai ficar pesado Aquilo vai ser bom para o vata Mas como que milho é bom para o vata O milho não está naquela lista De que é ruim para o vata Aquela lista não funciona Não funciona na tua vida prática Porque você raramente como milho Como uma coisa em abstrato Você normalmente como milho com os atributos E no Ayurveda Vata, Pita e Kafa São desequilibrados por atributos E não por listas Então eu peço Que depois de vocês assistirem Aquele vídeo meu Do meu canal Do Por que os questionários de internet Nunca vão Dar um bom resultado Na tua Constituição Vocês peguem essas listas De vata, Pita e Kafa Da internet E deixem ela Na gaveta Na gaveta Não significa para você jogar ela Completamente fora Mas você começar a entender Por que a melancia é bom para a Pita E não só que melancia é bom para a Pita Melancia é bom para a Pita Porque ela tem um atributo de frio E ela tem um atributo de fazer com que Perca de alguma forma O excesso de acidez no sistema Ela alcaliniza o sistema Mas por exemplo Se você pegar uma melancia Tascar uma quantidade absurda de gengibre E tomar um suco de melancia com gengibre O atributo de frio Não vai estar mais presente na melancia E aquilo dali não necessariamente vai ser bom para o Pita Então pessoal É muito importante Quando a gente está falando de Ayurveda Em termos de desequilíbrio De vata, Pita e Kafa Entender aprofundadamente Qual é o atributo de vata Ou Pita ou Kafa Que está em desequilíbrio Porque é nisso que de repente Uma coisa vai fazer bem Outra não Eu queria dar um testemunho ao pessoal aqui Que eu acho que é muito importante Para esclarecer isso A princípio Em qualquer lista que você pegar Coco É bom para Pita Água de coco Leite de coco Carne de coco Não sei o que de coco Doce de coco Tudo é bom para Pita Certo? Porém Pita tem um atributo que se chama Assim, ligeiramente aquoso Meio ontuoso Ele é como se fosse aquele empapado Do dia que você está suando Tua camisa está empapada Você quer suar Mas aquilo está te dando uma sensação de angústia Porque você não está suando direito Então esse meio assim peguento Assim meio que empapado É um atributo de Pita E nessa situação Onde o meu Pita estava agravado Por esse atributo Quando eu comi o coco O coco me fez mal Ainda que eu seja uma pessoa de constituição Pita Ainda que eu estivesse com desequilíbrio de Pita O desequilíbrio de Pita que eu estava Era o desequilíbrio do Pita Desse atributo assim Meio ontuoso Meio empapado Que normalmente eu chamo E o coco A carne do coco Mais especificamente A água do coco não Tem muito esse atributo De meio gosmento Aquela carne do coco ali Aí você vai falar Pô, mas quando ela está fininha É diferente De quando ela está bem grossa É, é diferente Uma carne do coco Que é assim Bem durão Ela é menos Digamos assim Gosmenta Do que aquela carne Que está mais fininha Que você tira com a colher fácil Etc Pô, mas aí Namasteu Aí a alveda Começa a ficar meio impossível Não E sim Se você está querendo Botar o ayurveda Dentro de uma caixinha fechada Onde cada coisa É uma coisa Independente de qualquer coisa Aí o ayurveda Fica impossível Quando você entra nas runas Se você é uma pessoa Inteligente E gosta de pensar O ayurveda Fica espetacular Quando você sai Do vata pita e cafa E entra Nos atributos De cada um deles Aí vata é Seco Leve Agitado Instável Duro Áspero Sutil Frio Sideral Não importa Cada um dos vata Pita e cafa Vão ter mais ou menos Uns sete ou oito Atributos descritivos deles E cada um deles Pode ser desequilibrado E quando a gente Prepara a comida A gente transforma Os atributos Natos daquela comida Por exemplo Se você pega o trigo E faz um macarrão Integral Sem molho Ele vai ter um atributo Completamente diferente Se você fizer um macarrão Integral Com molho de tomate Molho de tomate Vai deixar o macarrão Integral Muito mais pesado Por exemplo Pão integral Se você faz ele na forma De torrada E põe um azeite O cafa vai poder comer Ah, mas pão integral Não é ruim pra cafa? Não, depende Porque os atributos Que vão estar ali No pão integral Torrado com pouco de azeite São no geral Bastante anti-cafa Agora se você pega Um pão Quentinho Saído da padaria Francês E ainda come ele Com queijo Aquele pão vai ser Bastante agravante De cafa Então a gente Tem que olhar Na nossa dieta Não só qual é A nossa constituição Mas também Qual é o nosso agravamento E principalmente Qual é O atributo Que aquilo Tá agravado Tudo bem Você não precisa saber Fazer isso assim De uma hora pra outra É por isso que existem Terapeutas É por isso que existem Pessoas que estão Digamos assim Mais especializadas E dedicadas No sentido De conseguir te responder Esse tipo de coisa Então a gente Na forma do preparo Na alimentação Tem uma importância Maior do que a lista Do vata pita e caf O objetivo do vídeo De hoje é esse É falar pra vocês Que o preparo Na alimentação É mais importante Falando de uma maneira Assim Em tons fortes Do que o alimento Em si Se você por exemplo Pegar uma banana Como foi ontem Botar um pouco De gui na frigideira Botar um pouco De erva doce Poderia ser Semente de coentro Também Cozinhar aquilo ali Pegar a banana E misturar Ali Botar açúcar mascavo Eventualmente um cacau Isso dá um ótimo Receita Pra uma pessoa pita comer É claro que seria melhor Se fosse uma banana ouro Do que uma banana prata Porque a banana prata É mais ácida E agrava mais o pita Do que a banana ouro Que é mais doce E é mais alcalina Aí a gente vai Digamos assim No próximo vídeo Comentar um pouco mais Sobre esse detalhe Assim Das nuances De cada uma Das Dos alimentos E uma das coisas Que a gente vai falar Bastante é Aquela tal da banana Porque sempre tem Bolo de banana E o que eu faço Com a banana Se a banana Não é bem digerida Com trigo Bom Que é o conceito Das incompatibilidades Mas mais Importante Pra pessoa que mandou Esse vídeo de hoje A pergunta do vídeo de hoje O que é incompatível Fundamentalmente São atributos opostos Dentro de uma combinação De alimentos E não alimento per se Por exemplo Se você cozinha o leite Dentro do pão Quando você está fazendo pão Ainda que o leite Seja incompatível De você comer com o pão Fora Ao mesmo tempo Por conta dos atributos O leite que está cozinhado Dentro do pão Não é incompatível Com o pão Mas como assim? Porque justamente A questão do samskara A questão do como é produzido O alimento Transforma a digestibilidade Melhorando ou piorando A digestibilidade Daquele alimento E isso é toda a ciência Da culinária ayurveda A culinária ayurveda De uma maneira Muito mais Avançada É fazer com que Os atributos Que a princípio São incompatíveis Seja com a nossa constituição Seja com a digestibilidade Daquele alimento Possam ser combinados De uma maneira Transformados É melhor Ou seja Pela ação mecânica Ou seja Pela ação química Ou seja Pela ação térmica Para fazer com que Aqueles atributos Se transformem E quando elas forem Entrar em contato Um com o outro Isso haja uma outra Transformação Antes de entrar No nosso sistema digestivo Para serem mais uma vez Transformados Certo? Então nesse vídeo A gente falou sobre A constituição Que ela não é exatamente Que a gente cuida Na sua alimentação E sim os desequilíbrios Os desequilíbrios A gente não cuida Exatamente por uma Lista só de vata, pita e carfa A gente tem que aprender A entender Por que aquele alimento Está dentro de uma Determinada lista Vata, pita ou carfa Que aí agora A gente vai Para o nosso próximo vídeo Onde eu vou falar sobre A banana Bom Então deixa eu pausar aqui O vídeo que vai Mais informações Tiago Namastê Página do Facebook E perfil Acompanhe nossas transmissões Por lá Namastê